O pior é que o futebol do Corinthians são os viúvas do Mano. Porque tem muita gente aqui nos comentários falando de Mano Menezes, e também tem muita gente nos comentários falando que o Thiago Nunes está para cair, pedindo a cabeça do Thiago Nunes. Eu queria ouvir de você, Vessa, a situação do Thiago Nunes, você já falou que para o Clássico contra o Palmeiras você acha muito difícil qualquer coisa no sentido de uma saída, por conta dessa questão de recibo entre os rivais. Mesmo que teve uma época aí que era muito comum isso acontecer quando jogavam o Corinthians e São Paulo. O Corinthians já derrubou de técnico de São Paulo uma época, acho que vice-versa até. Mas especificamente contra o Palmeiras, você imagina que isso não vai acontecer por essa questão mesmo de recibo. Mas o cargo do Thiago Nunes, ele está tão assegurado quanto no discurso a diretoria sempre passa a impressão de que está? Eu acho que não. Não é desse jeito também. Mas eu sempre, no caso desse grupo que comanda o Corinthians, do Andrés, do Duílio, eu sempre dou um voto de confiança para esses caras porque eles já seguraram muito treinador em situações adversas. Então é a cara deles fazer isso. Eles não são... Eles têm um histórico que me faz eu respeitar o fato deles... Eu tenho que pensar sempre que vai segurar. Porque se fosse uma diretoria que torto e direita mandasse embora, eles não dariam nenhum motivo de eu pensar dessa maneira. Mas é o contrário. Eles sempre tentam segurar. O Osmar Ló chegou a fazer 25 jogos no Corinthians, se eu não me engano. É bastante, cara. Osmar Ló segurar 25 jogos é muito, sabe? O mesmo Carilli. Fizeram de tudo. É que o Carilli se perdeu nas palavras ali, nas entrevistas. E aí deixou o ambiente completamente conturbado. Mas foi muito puro pelo Carilli. Senão o Carilli poderia ter fechado o ano. A diretoria, se não fosse só isso, se não fosse... Se fosse só pelo futebol mais ou menos, a diretoria teria bancado até o Carilli mesmo com o futebol mais ou menos. É que aí o Carilli se perdeu um pouco até nas palavras. Aí ficou uma situação difícil de bancar. Então, dentro desse cenário, apesar de o Mano estar livre no mercado e o Mano sempre vai ser um treinador que vai ser sempre sombra para quem for treinador do Corinthians. Quando ele estiver solto no mercado, vai ser sempre a sombra. Porque esse cara, ele ajudou na construção do Corinthians, a reconstrução do clube 2008, 2009, 2010. Depois, em 2014, fez um grande trabalho, limpou o elenco, fez uma reformulação gigante no elenco, chegou em quarto lugar no Brasileiro, foi para a Libertadores, deixou ali na agulha revelando o Malcom já para arrebentar em 2015. trouxe o Jadson, já deixando o primeiro ano de Jadson também para que ele jogasse muito em 2015. Então, assim, fez um grande trabalho. A montagem do time de 15, ela começa em 14 com o Mano. Então, assim, é normal que o nome dele seja sempre falado, enfim, nesse sentido. É bem normal, aliás, ainda mais quando ele está livre no mercado. É que o cenário, para mim, ainda não é de um cenário que demite o Thiago, pague uma multa do Thiago, depois pague o salário do Mano. É muita coisa, entendeu? E nós estamos falando isso há três meses da eleição. A eleição vai acontecer em novembro. Vai ter um próximo presidente em novembro. Então, assim, você começa a tomar esse tipo de decisão agora, depois aí chega um cara em novembro, assume lá dia 4 de janeiro, esse cara já vai e troca de novo o treinador para fechar o brasileiro, faltando dois meses que vai acabar lá no final de fevereiro. Então, assim, é preciso tentar acertar a casa com o que está agora e levar do jeito que está. Não tem jeito. E aí E aí E aí E aí E aí E aí